GG, né? O sonho acabou, chat. O sonho acabou. Então GG. Rei do pedaço. Minha posição. Você não jogou essa temporada? Como não, cara? Conquistas. Ai, tem muita conquista pra fazer. Conclua o segundo bioma. Conclua a campanha. Conclua o primeiro bioma. Desbloqueie todos os kits iniciais. Processe 13 humanos no fosso do sacrifício. Compre 9 itens com desconto. Compre 99 itens com desconto. Tenha 20 humanos com itens diferentes em uma equipe. Oh my god. Tenha 46 humanos com itens diferentes. 46 humanos? Tenha um mago esgremista. Atirador, guerreiro e magos lendários na sua equipe. Eu liberei, ó. Eu liberei. Medieval, cosplay. Eu liberei cosplay. Cara, cosplay é um Excalibur e um médico. Cosplay é um Excalibur e um médico. Cosplay é um Excalibur e um médico. Eu queria liberar o dos magos, mano. Equipe 5 magos com itens diferentes na sua equipe. Mano, ter 5 magos com itens diferentes é muito difícil, cara. Muito difícil, mano. Será que eu tento mais uma vez com os cosplay pra ver? Será que eu tento mais uma? Podia jurar que o Pantera era erro do fal. Pantera. Pantera? Boa tarde. Cheguei agora e gostei da música de suspense. Joga no nível fácil que faz. Mas no fácil não é legal, né? Ah, mas aí no fácil é fácil, né? No fácil vai ser muito fácil. Chat, eu vou ir no fácil. Só pra ver como é que é no fácil. Vou no fácil. Só pra ver como é que é. Cara, um Excalibur e um médico logo de cara. Vou ir no fácil que se exploda. Anel Encantado é mago? Magos, tá. Já temos um mago. Já temos um mago. Dança das espadas. Já atualiza a loja. É mesmo, né? Opa! Um Super Mago. Nice. Já temos um Super Mago agora. Esse mago aqui a gente já tem do Anel Encantado. Então não vale a pena. Já atualizei a loja pro nível 3. Só não vem item raro por enquanto. Nice, beleza. Concluímos. Sucesso. Tá easy. Opa! Os humanos se deparam com um zumbi estranho. Ele não tenta atacar em vez de se ele fica jogando um videogame antigo preso a correntes. Criaram até um cantinho aconchegante para ele. Quem sabe recrutá-lo para a sua causa. Ele parece amigável. Ei, zumbi, cola junto. A gente joga D&D quando acampa. Ei, zumbi, cola junto. A gente pode te dar uns cérebros. Ei, zumbi, cola junto. A gente vai num bar. Eu acho que é melhor falar que a gente joga D&D. Arr, que saco. Após refletir um pouco, o zumbi ataca. Por sorte, ele é derrotado. 100 baixos e vocês recebem 300 XP. Ué! Oh my God! Sabre de luz! Nossa, chart. O sabre de luz eu não peguei, viu? E é de exgrimista. E eu tenho bônus de exgrimista. Vou pegar. Pelo menos o... É, pelo menos o... Tá bom. O zumbi não gosta de RPG, mano. Level 3 já na segunda cripta, né, mano? Fight! Morreu. Sem tanque o bagulho fica louco, né? Não tem nenhum mago aqui. Não tem nenhum mago, por enquanto. Cara, eu acho que vale mais a pena focar em combos, tá ligado? Em vez de ficar pegando zilhões de personagens, sabe? É melhor tentar, tipo, focar em algum tipo de combo. Alguma coisa do gênero. Se foca muito em personagens diferentes, é ruim. Nossa, chart. Esqueci de um bagulho importante aqui. Ter exgrimista é bom. O exgrimista tem alguma habilidade específica? Se bem que não, né? Fazer um teste. Aumenta o nível do dano... Ai, quanto mais esgrimista no time, mais dano dá. Quanto mais esgrimista... Chat, deixa eu só fazer um pix aqui pra pagar uma pessoa. Que eu acabei esquecendo, né? E a pessoa não merece, né, mano? Ficar sem o dinheiro dela. Rapidinho, rapidinho. Eu não sou caloteiro. Eu não sou caloteiro. Eu não sou caloteiro, chat. Eu só esqueci. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Legenda por Sônia Ruberti 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 Fight Nossa, quase morreu o Jeregotango Quase que o Jeregotango morreu Eu estou com 79 fichas Está escrito na Plaga de Neon Brilhante Um incrível curso de conclusão de labirintos Resultados 100% garantidos Conta com a participação de veteranos experientes em terminar labirintos É exatamente disso Vamos deixar com os profissionais É exatamente disso que precisamos Acabem É exatamente disso que precisamos Acabem com o covil dos farsantes Vocês acreditam? Curso 100% garantido? Os farsantes são inimigos fracos Que não oferecem resistência Você saqueia 3 difíceis e atinta unidade de carne gorda Caraca, saqueia Opa Mais uma torre, beleza E mago, não vem mago, cara Vou ter que dar upgrade aqui pra ver se vem algum mago Veio o caixão Caixão excelente Veio o caixão excelente Mais um médico E o esgrimista voltou Opa A serra elétrica Tá, vou botar mais um médico Vou botar o caixão E o muro aqui Os médicos tem que curar Os médicos tem que curar esse jovem aqui Senão deu ruim, né Aí Peixe, já atualiza a loja mais uma vez Não, tá bom Já tá bom a loja Ah, eu não peguei os bagulhos de vida aqui, né É Pode ser que não seja tão bom Mas, né, não tem muito o que fazer Ah O que foi isso? Foi os escudeiros? Quando Três tanques estão pertos um do outro Eles forçam inimigos próximos a atacá-los Bônus de armadura 50% 100% 120% Caraca Vale muito a pena ter tanque, velho Então Eu já tenho um motosserra Eu só preciso de Mano Eu tô com uma Uma pariboa dessa vez, hein A comp tá ficando legal, velho Ó, esgrimista Eu preciso de magos Eu quero magos também Magos Eu não quero atirador Porque atirador dá pouco dano, chat Atirador não dá nada de dano Essa do justiceiro é ruim Ou é roxo isso? Não vem mago, mano Veio mais uma geladeira Que eu não preciso Se bem que a geladeira tem bastante vida, né Mas, putz Não muda muito, não Opa, veio um médico diferente Eu não tenho esse médico Eu quero Agora a gente tem três médicos diferentes E eles já curam 40 pontos de vida agora os médicos O jogo tá te roubando É, eu vou juntar agora Vou pra baixo Mas eu tenho bastante comida, né Toda a tab aqui Ah, mas só tem pra baixo mesmo Nossa, que maluquice, né Caraca, velho Tá muito boa essa party, mano Faz os upgrades Mutações Cara, só vale a pena fazer os upgrades de mutação Se eu tiver os bichos que invoca Não adianta eu fazer upgrade na mutação E eu não tenho os bichos que invoca a mutação Esse aqui vale a pena na real, mano Quantos anos você tem? Dezoito Tenho dezoito anos Ó, essa espadona Dá pra eu ganhar com o bichinho lá, mano Mago Opa Opa, mais um mago Cartola Cartola do mago Beleza Já tamo com três magos, hein, chat? Três magos, hein? Três magos diferentes Já habilita o relâmpago Se aparecer o Harry Potter A gente estoura Se o Harry Potter aparecer A gente estoura Dá pra pegar mais um médico aqui Mas eu não quero não, viu? Acho que tá bom Quanto mais médico é Muito médico não é bom também Tem que ser médico diferente Não pode ser médico igual A gente já tem esse A gente já tem esse Não vale a pena Vou aqui pra baixo Certeza que vai vir o Harry? É, então É muito bom Porque os tanques Chama tudo pra eles Pau, eu esqueci de falar Ontem de tarde Aqui no Acre Na minha rua A mulher destruiu o carro Do esposo Ou do namorado Oxi Magos Ataques magos Caus 20% De dano de respingo Gostei Porque eu tô com Combo dos magos, mano O dano tá forte, hein, chat? O dano tá forte dessa vez Cadê os viewers? Quem que são? O Rakitiko Katsuwami E o Dark Soul 176 São os tanques Emizinha Yaga Ruedites Elsa Samurai E 17 Tati Lara Mux L-S-C-H Mouse Natasha E Alvin Jesus Luz E o Desespera Pero Agora é a luta, chat Muito fácil Opa Eu já tenho a espada Do Star Wars Cadê meus Esgrimistas? Eu já tenho Espada do Star Wars Espada normal E motosserra Calma, essa espada É a normal? Não, essa não é a normal Eu posso ter uma Dessa espada, então E um anel Ancestral Eu já tenho anel Ancestral, né Esse aqui é anel Ancestral É, já tenho anel Ancestral Esse aqui é um tanque, né Também Tanque Mais um tanque Pro time de tanques Ó, agora a gente tem Quatro tanques Com insulto nível 2 E aumenta a armadura Em 100% Nossa Tem que ser inteligente Pra jogar esses jogos Né, mano Por isso que eu sou ruim Porque eu não sou tão inteligente Às vezes, né Que loucura, cara Posso arriscar uma nova rolagem Não valeu a pena, hein Nova rolagem Motosserra Já tenho Anel normal Pera Anel normal eu tenho? Eu tenho O super anel Já tenho anel normal Então tá bom Então tá, né Vou atualizar Já tá no máximo A atualização O LOL Agora Agora Nossa Nossa Nem chega a tomar dano Os bichos Mano A gente tá muito bem Dessa vez A gente tá inteligente Agora A gente tá inteligente Agora Enquanto você descansa Diante de uma fogueira Um cara com roupas estranhas Surge à sua frente Opa Isso é sério Você também é de 2022 Que loucura Mal consigo acreditar De que país você é Então Eu devo ser o escolhido Vim pra cá Depois de fazer um desejo Num estranho tempo pagão Meio clichê Mas adequado ao gênero É um viajante De um mundo alternativo Eu odeio esse pessoal A gente pode comê-lo Na real Não é mais estranho Do que todo o resto Você pode ser O nosso amuleto da sorte Eita Pega Peguei o que? Eu nem sei o que eu peguei Peguei um atirador Ricardo entrou para a equipe Vamos ver Até onde vai Essa história de escolhido Ricardo é atirador Chat Mas É o seguinte Não tenho atirador Na minha comp Opa Espadinha de Excalibur Eu não tenho Ah Eu já tinha Espada de Excalibur Nossa Já tinha Gastei o bagulho A toa Mano Olha Saiu um médico Só que é 30 fichas Nossa Que tristeza Não vou gastar Mais ficha Não Vai para frente Aí o Excalibur Nem estou mudando É então Estamos fortes Para a Dedell Vai Ué Não focou O dano em nós Cara Os bichos Nem tomam dano Opa 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 Mago novo Taca o de Xamã O do Xamã É o que tem Muita vida Ai Tem que ter essa Espada também Ai Será que dá para pegar os dois 29 Mais 10 39 Mais 8 Não dá E agora Short Eu pego os espadachinhos Eu pego o super espadachinho O super espadachinho Tem grande chance De vir aquele carinha Lá da história Tá ligado Ou vir o Harry também Cara Eu acho que eu vou Eu estou Não Eu acho que eu vou pegar o mago Velho Se exploda Peguei o mago Deixa eu organizar aqui Que eu estou muito perdido Nas minhas ideias Os médicos Vem para trás Aqui rapidão Que eu preciso testar Uma coisa Esse é o que? Espadachinho também? Os magos estão tudo aqui Os médicos Tem que ficar perto dos tanques Não dá para deixar os médicos Longe dos tanques Tá ligado? Porque os médicos Eles vão curar os tanques Para os tanques Não morrem tão rápido E continuar tancando Né não? Como é que está meus magos? Deixa eu ver Meus magos já estão dando 660 de dano Eu posso ter Dois tacos de xamã Que tanca pra caramba Ou eu posso Aumentar Ah não É 25 Para aumentar a vida Não dá Cara Muito difícil Deixa os médicos No meio da galera É Deixei aqui Eu não sei se eu compro Mais alguma coisa Eu vou fazer uma nova rolagem Opa Esse eu já tenho Opa Esse médico eu já tenho Já Nossa Esse mago eu não tenho Mas é 23 Fuku de marinheira Esse mago eu não tenho Mas é Ai mano Quase que deu Fazer o que né Paciência Bora Bora Tamo bem forte Em chat Tamo bem forte Tamo muito forte Mano Olha o mago Mas não dá pra comprar É Então Agora a gente Tomou um daninho Porque tinha muito inimigo Opa Curandeiros curam aliados A distância Isso é bom Isso é bom hein Isso é bom hein chat Os curandeiros curarem a distância Eu vou ter que dar mais vida Pros meus bonecos Oi eu guardo Eu vou guardar chat Eu vou ver o que tem aqui em cima Ali já é o boss Depois Opa 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 Agora a gente faz estrago Nossa Mas agora O jogo me quebrou Ele me botou contra a parede Porque ele me deu um Panzerpum Que é tanque também Eu posso tankar mais O que eu ganho no benefício de mais um tanque Vai pra 160 Armadura chat E dura 6 segundos Nossa Tanque ou dano O dano dos magos O dano dos magos chat Vai pra 1050 de dano A um inimigo Pega o tanque É mais OP Eu acho que eu vou pegar o tanque mesmo Viu Agora a gente tem 5 de 5 do tanque Ai a gente tá com o grupo A gente tá com o máximo de grupo do tanque chat Olha lá 160 Dura 6 segundos A gente tem uma linha de frente de tanques mano Fortíssimo inclusive Na moral Acho que agora a gente vai bater O recorde mundial Velho Recorde mundial Chat Pessoal Quem quiser apoiar a live mano Com subzinhos Viu Fiquem à vontade Lembrando que o sub é muito importante mano A gente tá Cada dia mais Infelizmente né Cada dia mais Menos inscritos no canal Velho Depois que mudou o preço da Twitch A gente chegou a ter quase 1.600 Quase 1.500 Hoje a gente tá com 788 mano Cada dia mais lascado Cada dia mais lascado Tá difícil Ah Mavis A Mavis tá A Mavis Nossa Mavis Você O bom dos tanques É que eles Ganham 160 de shield Mano E aí eles ficam Super OP mano Agora dá pra investir No 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 mago Mais um mago 5 de 5 De mago Hein mano Atingimos o máximo Do mago Olha lá Nossa Tá pega Quem que é esse Quem que é Oxi Oxi Ó se a gente Vim pra cá Pega mais Fichinha ali embaixo Comida e ficha Eu Cadê Aqui você Meio Você é esse daqui Que tá Com a Com a bola gigante Ó agora vai Não dá nem tempo Não dá nem tempo Do bicho dar dano Cês viram Deu nem tempo Do bicho dar dano Na gente É o reforço Da Sailor Moon Caraca Mano E tem comida E portal ali GG Deu boa Bora Fazer ficha Agora Vou farmar ficha Agora E torcer Pra vir o cara Da espada Do esgrima Gigantesco E mais um médico Mano Mais um médico Ficaria Show hein Mano Não Não toma dano Oficialmente A gente não toma mais dano Chat Vou aumentar a vida Certo E agora A gente vai lá No boss É oficial A gente não toma mais dano Falso Só tem 288 pessoas Na live É mano Difícil né Cadê o mega raio Ai Nossa Esse boss Deu dano Hein mano Esse boss Esse boss Deu um daninho Ué Não ganha moeda Os humanos Se deparam Com um beco Sem saída E vem um corpo Apodrecido Pendurado em uma árvore Hum Tem uma árvore Crescendo aqui Pensou Alvin Ser Jesus Posso clicar Um menino ruivo Cerca de 12 anos Está jogando pedras No corpo Ele falou com você Sem parar O que estava fazendo Caiam fora É o cano Que manda aqui Vocês parecem porcos Cano mata porcos Pare de xingar Menino Senão eu vou lavar A sua boca Com sabão Ignore o menino E verifique o corpo Pendurado Cano Cano não é menino Cano é sujeito homem Bosta As bolas do cano São tão grandes Que São maiores Que a sua cabeça Porco Que isso cara Que história é essa Velho Lave a boca Com cano Com cano Com aço E chumbo Ignore o menino E verifique o corpo Não precisa de chumbo Para surrar Humilhar E amedrontar A criança Agora vamos dar Uma olhada No corpo A julgar pelo cheiro Faz tempo Que o cadáver Está aqui Você vê tatuagens Arranhões E um buraco De bala na barriga Parece que o Ofício foi feito Após a morte Se não teria Manchas de sangue Ao redor E está limpo Mas nada disso importa A não ser as botas Botas maravilhosas De algum material Em comum Leve Mas robusto Ah Botas Que nem asas Seriam ideais Para humanos Então Que estão Andando Andando pelo labirinto Quer pegar as botas Né porco Vai em frente Cano Vai te ver Fazer bosta Quando tirar Tente tirar as botas Instrumento físico 50% de chance Tenta tirar as botas Mas não aguenta o fedor E cai no chão Vomitando Nada de botas Para nós Não conseguiu tirar as bostas Mano Poxa Deus Poxa 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 Não conseguiu Tirar a bota Meu Deus Tem que chupar o canto Quê? Tá louco? Eu preciso de mais um esgrimista Mano Mas eu nem tenho ficha Tanta ficha Será que eu pago uma nova rolagem? Ou não? Paguei Uh Mais um médico diferente Para o time de médicos Mais um médico Para o time de médicos Agora a gente tem Cadê o time de médicos? Todos ali Linha de frente de médico Agora os médicos Eles curam 60 pontos de vida 60 pontos de vida E mais um esgrimista Tinha esgrimista? Não, não tinha esgrimista Não tinha esgrimista Não tinha, não tinha Bora para cima Certo O time está forte A comp está boa A comp está forte A comp está boa Opa Curandeiros estendem o dano recebido Estendem o dano recebido Por 4 segundos Oxi Não entendi Quer que eu pague uma nova rolagem? Tá bom Vou assistir a live em paz Vai Assista a live em paz Mano Senão o bagulho vai ficar louco Cara Não precisa de comida por enquanto Vou vir para cá Olha os tanques Tancando Ah, não veio esgrimista Nada de novo Viu? Se pá que eu vou usar Chat O dinheiro Para melhorar aqui Acho que é mais Interessante Bora descer Bora ver o que tem aqui Tá Os magos Eles são muito fortes Contra Unidades únicas Os magos São bem fortes Contra unidades únicas Cara Não vem nada de bom Para mim Eu preciso de um esgrimista Vou buscar comida Para nós Que agora O bagulho vai ficar louco O bom é que meus heróis Não sofrem dano Pega o quarto Pega o quatro Brão Hã? Ué E o boss E o boss E o boss E o boss Tá onde? Nossa Será que o boss Tá Nossa E o boss Tá onde agora? Pega o quatro braços Não, não vale a pena Pegar a personagem Que não tem combo Mano A gente tem que Sempre combar os pers Percebi que você Tem posicionado Os seus humanos Percebi que você Não tem posicionado Os seus humanos Vamos de novo Se eles forem um humano Eu quero saber De tutorial Irmão Vai fora Irmão Opa Tá, vamos lá Tudo que tem aqui A gente já tem Do bom e do melhor Acho que não precisa De nada Tendo bem honesto A gente não precisa De nada Pegar comida Não, não adianta pegar mais esgremista Sem necessidade Tem que pegar esgremista Diferente Tem que ser Personagens diferentes Pra fazer o combo Aumentar Tá ligado? Dos combos Ó Eu já tenho Esse tanque Já, né Esse aqui Eu já tenho Também, né Cara, vou aproveitar Então que não tá pegando Nada E vou Vou deixar Por enquanto Vou economizar Então por que não Explora novas classes Porque eu já tenho Muito personagem Se eu colocar Muito personagem Eu vou ficar sem comida O tempo todo Eu vou ter que ficar Vendendo, entendeu? Mano, ninguém perdeu Nem vida Vocês viram isso? Nem vida O pessoal perdeu E a gente tá com 80 fichas Opa Os humanos encontram Uma cripta antiga Praticamente em ruínas Vamos entrar Abra Há um vampiro ancião Papapá O vampiro pega Desespero E a mata No local Não tem nenhuma Estaca de madeira vista Mas você consegue Vencer o vampiro Com a tampa do caixão Os humanos saquem O 30 fichas Ah, mentira Matou quem? Matou um médico Matou um médico Nosso Isso é um absurdo Mas temos aqui The Last The Last Esgrimista The Last Esgrimista Chegou Agora a gente tem O combo de 5 de 5 Pros Esgrimista Que dão 2,5 A mais de dano De acerto crítico E os ataques Usam mais dano E a chance De 50% De acerto crítico Uau Uau Opa, foi mal Cara, eu acho que eu vou aumentar A mana Dos personagens Porque a mana É muito importante Deixa eu ver aqui Aumenta uma chance De rolar novamente As mutações no altar Mais uma sala Com o altar por nível Criaturas invocadas Eu não tenho Não tenho necessidade Porque eu não Estou coisando Cara, difícil Pensar, hein, mano Pega pra abaixar Os preços Faltou 5 Pra pegar esse aqui Aí eu recebi Menos dano De mágico E aumentar O dano mágico Vale muito a pena Eu aumento O meu dano mágico Em 30% Nossa Meus magos Vai ficar super OP Meus magos Vai ficar super OP Eita Lasqueira Nossa Agora Nossa Ai 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 Morreu um Morreu um aqui Seile Um co de marinheira Mano Eu odeio esse jogo Velho Pelo amor de Deus Que jogou horrível Nossa Eu sou pastor Ai Eu tô jogando isso E ainda, mano Morreu um tanque Nossa Sem chat Morreu o do O tanque do Eu não odeio esse jogo Velho Morreu um dos Tankers Por que? Porque o dano mágico Desse personagem Era muito forte Era muito forte Mano Cara Não tem o que eu fazer Assim Especificamente Eu posso botar mais um médico Que é o que eu perdi Preciso de um tanque Ou Um outro médico Assim A princípio Junta pra dano dos magos É Vou juntar Bora pra cá Pegar comida Nossa Ali já é o boss Nossa Nossa Mas já o boss Então tá Nossa Dá muito dano Velho Nossa Que loucura Eu achei que eu ia morrer Cara Eu achei que eu ia morrer Aumentar o dano mágico Em 30% Velho Já é o boss Não Tem coisa pra cá Sabia que tinha coisa Por aí Quatro inimigos Velho Só que aqui Não tem item Viu Tá Acho que foi Foi eficiente Eu vou Melhorar a resistência Mano A dano mágico Porque tá forte Os caras Viu Melhorando a resistência A dano mágico Ficou mais interessante A parada Ficou bem melhor Hein mano Sempre que uma habilidade Ativa É usada Um oponente Aleatório Sofre 50 de dano Sempre que uma Se houver mais oponentes Do que o mano Ah não Isso aqui não Essa daqui Vai ter que ser Pegar comida Nice Nice Ninguém Ô Tamo forte hein Ajuda o falso Se eu pudesse Eu dava um sub Vambora né Vambora Cara Gostei desse jogo Mano Achei ele bacana Agora a gente Tá resistente hein Agora Nós estamos Muito resistentes Eu posso aumentar Mais se quiser Eu posso aumentar Meu dano E minha resistência Deixa eu ver se Veio mais um tanque Pra nós Não veio um novo tanque Eu preciso de um novo Tabela periódica Não veio Chate Eu vou aumentar Aqui e aqui Mano Os meus magos Ficarem super OP Nossa Eu tô sem comida Agora que eu me laguei Ah não Velho Eu tô sem comida Agora que eu entendi Agora que eu me liguei Velho Agora que eu me liguei Mano Ah mano Ferrou Chate Tô sem comida E eles tão com menos dano E menos coisa Trinta ficha Ué Ué Essa sala não tem Teletransporte? Ah não Tem que lutar ainda né Putz Alguém morreu Ai Morreu Hatsumi Challenge Perdi mais um tanque Velho Perdi mais um tanque Galera Lascou tudo Viu Eu vou ter que sacrificar Você Por comida Viu Desculpa mano Mas eu perdi um tanque Eu não posso perder um tanque O mais triste de tudo É que o tanque Que eu perdi Era um bom tanque É que eu perdi o tanque É que eu perdi o tanque É que eu perdi o tanque Quantos magos eu tenho? Você é esgrimista Você fica aqui Cinco magos Cinco grismistas Médico, 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 médico Esgrimista Esgrimista Eu vou tirar os rep... Não, não, não Ai, cassino O que eu fiz, velho? Eu não sei o que eu fiz Mas eu fiz alguma coisa Chate, lascou Lascou Comida, beleza Tomara que eu não perca, viu, chat? Tomara que eu não perca, viu? Agora vai Coloca umas quatro geladeiras dessa aí na frente Vamos Nossa, quase Uh, deu certo Hiromi, você é uma gênia Deu certo Não sei o que que deu, mas deu No fim No fim deu certo Eu acho Engomadinho Ao avançarem para o próximo nível Os seres humanos se deparam com um homem estranho Ele usa um terno azul e leva uma pasta Você Sim, você Luiz Edward Você vem comigo Estou com poucos agentes O que está havendo com o mundo? Freeman Foi comido por zumbis Alex foi esmagado por um robô-polvo gigante 156 agentes foram E você? Vem Deixar um humano ir com um estranho Cara, você Vaza daqui, beleza? Ou você quer tomar uma panelada na cabeça? Você sabe quem eu sou? Se não fosse por mim Vocês todos já teriam virado comida do De Shen Ou Escravos de Combine Agora chega Eu não aguento mais Fui O homem joga a pasta na direção dos humanos mais próximo E desaparece Emizinha morre Ali mesmo Mas você encontra 20 fichas na pasta Caraca, Emizinha morreu Emizinha morreu Calma Não morreu ninguém Morreu alguém? Espera, morreu? Emizinha, você morreu Oi, Cissa Haru Tudo bem? Como é que você está? Chate Opa O último Halo O Halo Chate O médico que faltava Para completar a party É um anjo Cura Nível 5 Todas as reativações rápidas São reduzidas Olha lá 80 de ponto de vida de cura agora Morreu um médico repetido Aqui, aqui Opa Achamos o último tanque também O último tanque voltou A nossa comp está Mano A nossa comp está Full do full do full Se a gente quiser A gente pode tentar Fazer outra comp Inclusive Se a gente quiser A gente pode tentar Mandar outra comp Qualquer coisa A gente pode tentar Mandar outra comp Se a gente quiser, mano Temos 20 Soldados Por 20 A gente pode aumentar O ataque speed, né O ataque speed É bom também O ataque speed Com dano aumentado É bom Certo? Ou estou errado? Nossa Agora vai ser difícil Chate Eu não sei como é que vai ser Nossa Nossa Isso foi GG demais Isso foi GG Exaço demais Eu vou deixar essa comida aqui Depois eu volto Qualquer coisa Se precisar Tá Eita Pega Ai, ai, ai Nossa Quase morreu esse aqui Quase que morreu Ali, mano Eu preciso aumentar A cura do personagem Se não Eu estou na roça Se eu vir para baixo A chance de não ter nada É gigante Só bot Só boss No caso Ah, essa aqui é fácil Essa aqui foi Foi até boa Essa daqui Porque recuperou Recuperou o que perdeu A vida Deixou o personagem Full Comprar mais comida Tá, chat Senão vai faltar Mano Cara, tá difícil Mano Não deu comida Para Mavis Mavis Claro que eu dei comida Mavis Você não pegou O Léo e o Sean Roubou sua comida Falo mesmo Se você não pegou É porque o Léo pegou O Léo roubou Reabastecer a loja Custa uma ficha a menos Ué, já está no máximo isso? Comeu, morreu Tá Vamos para cá Vai ser os Nice Para cima Então foi o Léo Parede Parede Léo Parede Léo Eita, pega Que que é isso, mano? Olha o céu Que que é isso? Ai, tem alguém Tomando muito dano ali Morreu Morreu do caixão Morreu dois Nossa Morreu um espadachinho Do caixão A relâmpago Vira um raio combo Ferindo cinco alvos adicionais Cada acerto Causa cinquenta por cento Do dano Do acerto anterior Tem que ser esse Tem que ser esse Obrigado pelo sub Katsuami Obrigado pelos três meses Katsuami Valeu demais Obrigado de coração Por estar apoiando mais uma vez Muito importante o apoio Valeu demais, demais Obrigadão de coração Viu? Cara, eu vou ter que vir pra cá Agora Porque eu perdi um espadachinho E um tanque E o barato tá ficando louco Agora, mano Eu preciso montar mais um combo Em chat Senão Preciso montar mais um combo Ó, vamos lá Vamos lá O espadachinho que eu perdi E o tanque que eu perdi Beleza Aqui era o saco Aí, pronto 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 Mudei de badge Mudou Mudou É conforme você vai aumentando O nível Chat Esse aqui, ó É lendário É lendário Tá vendo? É amarelinho Os amarelinhos são lendários Os laranjinhas são lendários E ele tá por 20 Ele tá com desconto Eu vou pegar a ime E vou deixar, tipo, no estoque Dos atirador, tá ligado? Que já tem um, ó Eu vou fazer atirador Com um range de dano Depois, tá? Vou pegando os atirador Pra deixar no estoque E eu vou aumentar a regeneração de vida Após lutar Ou eu aumento a vida, mano Eu acho que eu vou aumentar a vida, hein? Aumentei a vida, mano Já era Aumentei Não tem o que fazer agora A vida foi aumentada Aumenta a regeneração A regeneração, mano Não tá dando tanto BO Porque os personagens Tem muita Tamo com um combo perfeito De cura, tá ligado? Então até que tá safe Se eles tiverem mais vida A chance deles morrer é menor Então é melhor pra mim, na real Ó, tipo esse aqui Ele tem pouca vida Ele pode morrer Fácil Bosta ali Vou pegar o... Bora pro boss Bora pro boss, chat A gente só não explorou ali, ó Acho que vale a pena explorar lá Na real, viu? Pode ser que tenha a câmera Ou a gente já pegou a câmera Pegamos a câmera já, na verdade Então não tem por que explorar lá Nossa, essa aqui vai ser tensa, hein? Bora Morreu um Morreu dois, hein? Calma, morreu só um espadachim Do basicão ainda Safe demais Safe demais Safe demais Morreu só um espadachim do basicão Roda do infortúnio Humanos se deparam com um esqueleto holográfico sorridente Com a maior parte da sua pele Neon caindo Ele está ao lado de uma roda Que parece um alvo gigante Girem a roda Girem a roda Girem a roda O holograma está visivamente bugado Ignorar A sorte não gosta de ser testada Girar a roda Você tirou o pânico Permita-me lembrar a pergunta Qual é o sentido da vida? Corretíssimo Você ganhou a mutação pânico Agora seus iniciantes fugiram dos inimigos de medo E insultando Ha 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 O holograma é substituído por um cubo feito de pixels Pretos e brancos Ah, o pânico é aqueles Os iniciantes correm e começam a distrair, né? Vale a pena ter uns iniciantes no party agora, hein? Vale a pena ter uns iniciantes na party Eu preciso de um iniciante pra botar a espada de novo, beleza Um sacolo Mano, tá quase todo mundo nível 4 Só o caixão que tá nível 2 por enquanto Cinco iniciantes O que é a vida? Você mandou zap, VX? Você quer mandar aquele? Que horas? Que horas, VX? VX Já, já Tem que terminar essa partida aqui, mano Pelo menos Hum Não tem nada de atirador Eu vou rolar mais uma vez Nada de atirador Eu vou rolar mais uma vez Opa Atirador, beleza Quanto de atirador eu vou precisar, hein, mano? Eu vou deixar um iniciante pra ele correr e distrair os caras, mano Ah, mano, tá custando 3 moedinhas Eu vou comprar, tá no desconto, né? Ó, mais um atirador Temos 4 atirador já, hein, chat? Tá bom o bagulhete, hein? Peguei dois iniciantes Se exploda, bora VX, esse jogo é da hora, hein, mano Você vai gostar, velho Oh My God Deixar os iniciantes aqui pra sair correndo de medo E distrair os caras Nossa, esses aí é mago E eu tenho resistência à magia Caraca, não vai nem machucar direito Cara Oi? Tem no saco? Tá Esqueci desse detalhe Opa, tá barato? Chat, já dá pra colocar Dá pra colocar 5 atirador, mano Vamos botar 5 atirador Bota 1, 2, 3, 4, 5 Dá pra botar 5 atirador, mano Já mete eles lá atrás O ruim é não ter comida, velho Se não tiver comida, vai dar ruim, velho Se acabar a comida, vai dar ruim, chat 5 atirador 1 2 3 4 5 5 5 atirador com os bônus de 70% de velocidade de ataque Aos aliados Todos os aliados ou só os atiradores? Não sei O boss tá ali, hein? Cara, não dá pra negar mais comida no jogo não, viu Morreu alguém? Morreu alguém? Não morreu ninguém, hein? Não morreu ninguém Tá ótimo Ó, um raro Um raro Dos CDFs lá Do Dr. Octops Só que eu preciso de comida, mano Eu não vou gastar não, chat Preciso de comida, velho Não vou nem mentir pra vocês Que eu preciso de comida, né? Então eu não vou gastar, mano A comp tá muito boa Mas comida é muito importante Olha essa comp, cara Agora nós estamos numa comp Espetacular Agora a gente tem muita comida Meu amor Que isso? Já morreu geral Morreu geral, velho Morreu geral Cara, eu vou pegar esse aqui Que custa 8 Eu vou fazer essa comp Dos parásitos Dos Sactários Aqui, mano Vou tentar fazer essa comp Dos Sactários E deixar ela meio pré-pronta Tá ligado? Eita, morreu alguém Morreu a tabela periódica Nossa, tabela periódica Foi pro Beleléu Eu preciso ter um Um desse aqui Pra coisar Mas senão vai ficar difícil Tá, vamos lá Atrás de comida agora Cara, tá difícil, hein, mano Vim em coisa boa Na comida Tá 30 reais Na Steam o game Chate 30 reais Ah, essa parte aqui É muito chata Todo mundo Não pode morrer ninguém Por favor Ninguém morreu Uff Uff Tá baratinho, hein Tá 5 Comprei Comprei Pronto Agora Vamos pra cá Nice Nossa Nossa Que fácil Ó, agora o bagulho Vai ficar louco Tanques se curam em 7% Do dano causado Mas eles não causam muito dano, né, mano Tem um abalado pela Tem um abalado Pela Ali em cima Hã? Ele é estratégico É estratégico Esse abalado aí Esse abalado é estratégico É porque ele corre Aí os caras começam a correr atrás dele Porque ele começa a correr e xingar Tá ligado? Ele fala Seus jeregotangos Atiradores usam projéteis perfurantes Que ferem os inimigos atrás do alvo principal Hmm Pra quando tem muito inimigo Vale a pena, né? Cheguei Eu tenho um combo perfeito de atiradores, né, mano? Ah, vou comprar não Com bastante comida Agora é o Big Boss, hein, chat Fight! Olha lá, tá vendo eles indo lá atrás do cara que tá sozinho? Matou! Matou! Seu assassin! Matou! Matou o cara que tava sozinho no canto, cara! Mano, passou por... Todo mundo! Ah, uma aranha gigante! Correm! Mate com fogo! Uma perna decepada Ainda se contorcendo Mas agora os humanos tomaram coragem Todos os humanos recebem mais 20% de velocidade Uh, nossa! Chat! A gente tem que investir em alguma coisa Pode ser... Pode ser... Os CDFs Ou pode ser também... Mais ataque speed E agora, mano? E agora, mano? Compra mais um humano pra correr Olha essa comp Olha essa comp Dois humanos desesperados Correm A loucamente Pernas de pau Tá caro, né? Eu quero esse daqui, ó Eu quero sectários, mano Vamos ver se eu consigo achar um sectário, né? Ó, achei um sectário Beleza Mais um sectário Mas mesmo sectário não dá, né? Ô, mais uma geladeira aqui, hein, Hiromi Hum... Geladeira Trasbemp, velho Trasbemp é a melhor Eu compraria? Será que a Trasbemp é boa, viu? Mas eu passo Não é a missão Não é a missão Ah, eu já tenho um desse, mano 22 Putz, chat Não deu Contrato maldito Olha De novo Contrato maldito É, vambora, vai Só vamos gastar dinheiro Caraca A boca... Uma boquinha agora A gente chegou num bioma novo Agora a gente morre Nossa Morreu um já A Mavis morreu Nossa, a Mavis morreu Morreu um tanque Você, parabéns Você se tornará um novo tanque da equipe Por ter sobrevivido Morreu um pelado E um tanque Nossa, esses bichos É muito forte, cara Olha isso Morreu ninguém, né? Morreu ninguém, né? Tá, não morreu Vamos pegar os aliados Os... Os pelados Dois pelados Beleza Tamo com dois pelados de novo Tá E agora? Calma Calma Morreu um tanque Nossa Botamos o tanque errado Era esse tanque que morreu Agora vai ter que vir pra cá Você vai ficar até na frente aqui Pra proteger ele junto Cara, olha Tem bola Tem duas bolas E tem um peixe Tem um atum Atum? Tem um atum Opa Esse aqui é o Saitama Mano, eu vou deixar Nossa, o do Saitama é muito OP, né, velho? Guerreiros O Saitama é super OP, né, mano? Comprei o Saitama, chat Assim que tiver a oportunidade De fazer o combo Eu boto Isabela e Luna Obrigado pelo sub, Isabela e Luna Valeu por estar apoiando o canal Muito obrigado Bem-vindo à família, viu? Seja muito bem-vinda Espero que você Se sinta muito Bem recebido na família Que você vai participar do nosso Discord Fique à vontade, tá? Ixi O que é isso? Meu Deus Tomara que a gente Não tenha que enfrentar essa coisa Claro que não Se quiser nos comer Vai nos comer Não vai ter que Não vai ter que Ter luta Humanos Rosadinhos Os fracotes Papai Murgle Não quer machucar Papai Murgle Virou vegano Um médico com uma máscara engraçada De pastros Me disse que Eu preciso melhorar A minha dieta E a minha atitude É isso aí Saúde é tudo É exatamente o que você precisa Para sobreviver no lugar assim É isso Que eu vivo dizendo O meu Eu do passado Tentaria intimidar Mas decidi que vou fazer Um pedido educado Seria possível me trazer Cinco folhas de repolho Eu pago É difícil atravessar esse mundo Se você não cabe num nível Se não tiver como encontrar repolhos Nesse nível Calma humanos Rosadinhos Os fracotes Podem me dar No próximo nível Certo Negócio fechado Como que eu vou encontrar Repolhos Repolhos Nossa Preciso encontrar repolho Mano Humanos Rosadinhos Preciso encontrar repolhos Velho Tem dois Um repolho Dois repolhos Quantos repolhos ele pediu? Morreu alguém? Ai Morreu alguém Morreu alguém aqui Quem morreu? Um dos tanques morreram O caixão morreu O caixão morreu Morreu chat O caixão morreu Já enterrou Vou ter que rolar Pra ver se eu acho Vou ter que rolar Até botar Um caixãozinho pra nós Aí Nice Ai é 26 Nossa É 26 O caixão E eu tenho 25 moedas Aí Fala pra mim Que isso é sorte Mano Esses bichos Come Come forte Esses bichos Come forte Cara Machuca muito Eita peiga Eita peiga Morreu alguém? Morreu alguém Morreu um Mano 16 folhas de repolho 16 folhas de repolho Comida Cara A gente não tá precisando de comida Eu preciso recuperar o que eu perdi Na real Eu perdi um tanque Eu preciso muito Morreu dois iniciantes E morreu um tanque também Não morreu? Morreu um tanque do escudo Vamos voltar lá Porque a gente pegou A comida Certo? A gente pegou a comida Opa Estou ouvindo o trambolhar Dos seus pezinhos Que ágeis Animais Compra em plantas Da backtrack Robôs Reciclam humanos Para energia É o ciclo da vida Não dá para simplesmente Nos pagar 30 fichas Seria o suficiente Queremos poder Ó Deus da vida De preferência Poder Que não falsa O nariz apodrecer E aí chat 30 fichas Ou poder 30 fichas Ou poder Humanos querem poder Muggler oferece poder Você recebeu uma mutação O que eu recebi? Guerreiros causam dano Igual a 1% Do ponto de vida Do inimigo A cada ataque Eu não tenho guerreiros Ferrou Só tenho Saitama Na real Tem o Saitama Tem o Saitama O Saitama é poderoso Cara Não foi tão bom Quanto eu pensei Eu não tenho guerreiros Vou vir aqui Vou comprar isso Vou vir aqui Vou comprar isso Isso aí Matar esses dois Agora Pior que vai ser complicado Vai morrer gente Morreu dois Morreu dois Já Morreu dois Dois tanques ainda Mano É Saitama Entra no jogo Para dar uma forcinha Viu Conquista alcançada Sem lanche Sem lanche Sem lanche Morreu mais alguém Ó O Saitama Precisa de Três Para ativar Essa habilidade Você precisa De mais dois Humanos Dessa classe Tem algum guerreiro Tem guerreiro Aqui E aqui Nossa Veio a calhar Hein Veio a calhar Hein Eu acho Veio a calhar Eu acho Porque agora O Saitama Ele causa Ó Três guerreiros Formam um vínculo Com seis Nove Doze Unidades aliadas Trinta por cento Do dano sofrido É dispersado Entre as unidades Custo de mana Vinte Duração Cinco Ah Entendi O dano do O dano dos guerreiros Nossa Isso aí é perigoso Perigoso O chat Mas vamos Não tem jeito É bom Ele é disperso Mas pode ser que morra Todo mundo de uma vez Nossa A dona florinda O trolar de sissifo Morreu Trollar de sissifo Morreu Trollar de sissifo Morreu Morreu dois Meu amigo Morreu dois humanos Os humanos Encontram um grupo De bebês Com asas Eles vão Ao redor De uma fonte Entuando canções Fofas Eles devem ter gosto De galinha Que comece A caçada Mas tipo A distância Nada De confronto direto São anjinhos Ou será que não Solicitar uma bênção angelical Não somos dignos Assim que os querubins Vem o seu grupo Saem voando de medo Dureza Deve ser culpa Do Fabrício Schneider Impetinente do caramba Caraca Fabrício Você assustou Fabrício Poxa Fabrício Aí é fogo Assustou o pessoal Fabricião Poxa Fabrício Se assustou Mano Chat E se eu já botar Mais três sectários Também Pra deixar o bagulho Sinistro Mano Meter três sectários Aqui ó Vai Vai E vai também Já deixa o sectário Aí ó Machucando geral Pronto Pronto Já deixamos Aqui ó Tankers Healers Guerreiros Bora Vamos pra Cá Ó Deu certo Agora a gente Nossa Quatro dos grandão Perdemos Nossa As pirâmides do Egito Velho As pirâmides do Egito Cara Morreu alguém? Ups Morreu alguém Morreu mais um tanque Nosso Velho Morreu mais um tanque Nosso Ué Ah meus queridos humanos Rosadinhos Espero que apreciem As dádivas da vida Estou saciado Saiam E não me tem Não tentem Com seus deliciosos Corpinhos rosadinhos Pretendo manter A minha dieta Mas ninguém é de ferro Então tá bom Tá bom Fazer o que? Cara As torres do Egito Matou geral Bota os espadachinhos Como terceiro É melhor né Porque eles Dão Eles já tão Buffado né Mano Cara A gente perdeu um tanque O chat Ela zedou Viu Ixi É um só Ixi Nossa Que que é isso Vai comer alguém Bronco Remedite Comeu o tanque Perdemos mais um tanque Na brincadeira Nossa Mano é o seguinte Eu vou usar essas 44 fichas Pra recuperar os tanques perdidos Tem a bola já Na real Será que eu pego mais uma bola? A bola tem quanto de vida? 2 mil mano Mas é 23 fichas Eu preciso do caixão Cara Manda o caixão pra nós pai Ó 4 fichas Eu vou pegar Só pra Né O bagulho tá sinistro Hein Caixão Nice Cachãozão Nice Cachãozão Era o que eu precisava Tá Mas tá faltando mais um tipo de tanque Né Qual que é o tanque que tá faltando? Ah É a tabela periódica Né Tá faltando a tabela periódica Ainda mano Ainda falta a tabela periódica E tá todo mundo lá atrás sem vida Olha isso mano Que loucura né Já morreu um já Morreu mais um tanque Mano os tanques tão tomando uma surra cara Bonita viu Os tanques não tão aguentando a pancada mais na frente não velho Os tanques não tão aguentando as porradas mais da vida não mano Já era chat Se pá essa aqui vai ser a nossa run final Essa música tá me tiltando Essa música é bem triste né Tá beleza Morreu alguém? Morreu alguém? Cara o cara do caixão morreu de novo velho Nossa Aí é fogo hein O cara do caixão morreu de novo Nossa Já era mano Começou a desandar o Jerigo Tango aqui hein Não tem muito o que fazer não mano Eu vou pegar os bonecos Um, dois, três, quatro, cinco Vamos tentar a sorte aqui velho Morreu um mago também Tentar a sorte Não tem como curar Só durante a rodada Mas não é todo mundo que cura Olha lá Morreu mais dois tanques velho Complicated Os tanques tão tomando surras Surras, surras, surras Ixi, agora azedou hein Só vai ter um tanque nessa rodada Tudo bem, só tem um boss Ixi, morreu um mago Morreu um mago Opa, calma Calma Vamos com calma Tem 49 Eu posso pegar uma geladeira Eu devia ter posta de geladeira né Tudo bem Nossa, vai acabar a comida chat Vai acabar a comida viu Nossa, agora azedou Os dois tanques embora Nossa, que massacre velho Morreu algum médico? Agora já era, mano Nossa, chat Agora azedou demais Saitama foi de base Foi todo mundo de base E eu não vou poder recompor, mano Essa daqui pode ser o fim Essa daqui pode ser o fim, hein, mano Essa daqui pode ser o fim, chat A hora é agora Nossa, é o cachorro de três cabeças É o... Opa, como é que é o nome? Nossa, lascou demais, chat Nossa, é o Cerberus, mano Ah, GG, cara GG, GG, GG Gostei, 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 gostei Gostei, gostei, gostei Essa foi difícil pra caramba, mano Esse bioma Op seria os tentáculos Credo, ave satã Credo, não Sai fora, mano Bucha de canhão Magia especial Relaxar no menor principal Isso porque tava no fácil, hein É verdade, né? Tava no fácil Calma, tava no fácil Não tava no fácil Tava no fácil E mesmo assim Foi difícil, hein Magia especial Anel encantado Bucha de canhão Máscara espiritual E manto negro Ah, já vem dois Sactários junto Olha lá Derrote o chefe final Cara, não dá Tem que ser no fácil mesmo Porque não tem como não, mano Ultra violência Equipe cinco guerreiros com itens diferentes na sua equipe Quase que a gente consegue outra violência Falta em sorte Muita, né, Cadu? Muita sorte GG, galera GG desse game Muita sorte